A gente vai justificar o palco! Estamos ansiosos, né? Fala pra fazer uma barriga! A gente já veio assim pela cozinha, uma coisa corredor, esse é que misteriosa. A gente vai aqui pro Black Drop tirar foto. Tá todo mundo aqui já. Se você quiser tirar aqui na CNB e quiser tirar foto com a gente, vem! Tô aqui jogando a cavada, tá aqui. Estou puxando no meu colo, querendo acordar pra avisar que daqui a pouco estaremos ao mesmo Instagram do cvblog. Arroba cvblog. Esse pouquinho de coisinha que eu ganhei! Eu ganhei muita coisa! Muita coisa! Quero ver como vai caber isso tudo na mala, gente! A gente tá aqui mexendo no celular e quando olha a pessoa aqui... Só o zainho! Só o zainho olhando de rabo de olho! Ó! Música 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 Já estou pronta. O celular tá carregado aqui. A luz está subindo. No meu look... Que é fácil dar mamazinha, ó. Só puxar. Vou com essa blusinha aqui, que é uma blusa por baixo, que eu geralmente boto blusa por baixo, sabe? Pra poder não ficar com os buches de fora na hora de dar mamar. Essa calça rasgada e esse sapato. E esse sapato aqui. Que tem um negocinho ainda aqui pra segurar aqui ó. Tique, 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 tique. Então é isso. Tô pronta. Tô pronta. Meu look para a CNB 2017. Beijo. Vamos se encontrar lá. Vamos, vamos se encontrar? Vamos. E alguém já tá pronta. O look da minha princesa. Ela tá de branco hoje. Toda de branquinha. Depois tem que botar ela ali pra tirar foto. Papai também tá pronto. E partimos, né, amor? Fomos. Tchau, gente. Até mais. Já cheguei aqui. Já tem algumas pessoas aqui, as meninas ali. E a Alice já tá enjoada querendo mamar. Então já vou dar mamazinha. A pessoa já chega dando mamazinha. Chegou pouca gente, ainda não deu o horário. E a gente tá aqui na sala dica. Tá muito chique. VIP. A outra olhando gravar. Sofrimento. Ai, ai. Então agora eu vou dar mamar. Vai ter papo aqui com o povo. Já trocamos a roupa. Não, tô mais com aquela roupa. Na verdade tô com a calça ainda. A gente botou a blusa da firma. Tá todo mundo vestidinho, ó. Vestidinho, vestidinho, vestidinho. Todo mundo ali vestidinho. A gente foi lá no meio de botar a roupa. Já já a gente sobe no palco. Depois a gente volta com a nossa roupa normal. A Alice já dormiu. Papai, ó. Dando uma moral com a mamãe. Dando uma força, né, ó. Olha com que eu tô! Que sonhagem! Ai, que linda! Eu senti, né? Vocês também sentiram, né? Tem um ano que a gente não se vê. Desde a CNB do ano passado. Verdade, verdade. A gente tá se vendo anualmente só agora. É, mas eu espero que a gente se veja mais vezes no ano. Segundo essa pessoa, vai passar o Carnaval em Salvador. Quero muito! Vamos ver. Aí a gente já garante a nossa visita do ano que vem, né? Exatamente. Com a Alice Maiolquinha. Com a Alice Maiolquinha. Ai, gente, ela tá muito fofa! Eu já fui lá ver Alice, mas a Alice tá dormindo agora. Agora deu cedo pra mamãe. A mamãe dá uma curtida aqui, né? Que a faca lenteira aqui não tá dada. É verdade, filha. É, por isso que ela tá grande. Beijo, beijo, beijo! Eu tô aqui com as meninas de cigarro! Vai! Camila! A garrafa todo mundo! A garrafa todo mundo! A garrafa todo mundo! As meninas aqui! Só esperando a gente entrar, né? Já estamos o quê? Um pouco atrasadas, né? Um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho. Mas não é a gente, é o evento que tá atrasado. É tipo noiva, né? A gente faz aquela coisa pra entrar bombando. Cheguei! Criar expectativa no povo, que tá doido pra ver a gente. Tô colocando os gritos lá fora. O nosso nome! Mari, Mari! Mari, Mari! Era bem que tem outra Mariana, né? Andressa ali, nudes. Mandando nudes a outra camisa. Aline, dai! Todo mundo. As meninas de fofo toda lá atrás aqui, ó. Tá cheio de mulher aqui. Mas todo mundo aqui, ó, na fila. Vamos entrar no palco agora. Ai, coração! Batendo forte! Não tá, tá? Não tá, mãe! Tô muito nervosa gravando. Todo mundo aqui, ó. Tô gravando. Vlog, 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 vlog. A gente tá passando aqui, ó. Na cozinha. Vemos pela cozinha. Pelos fundos, né, Dai? Nós estamos chique, né? Olha isso, gente. Todo mundo filmando, ó. Pra lá e pra cá. Olha aqui. Olha nós! Vamos entrar, gente. Vamos. Estamos muito chique aqui. Vamos ver os vestidores do negócio, olha isso. Vem, vem! Calma, Tique! Oi! 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 Peguei um palco. Estamos subindo no palco. Olha! Tá lotada. Oi! 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 Pai. É porque a gente fica pra lá, na nossa salinha ali. Ali que já tá cheio. Palza agora. Eu vou mamarzinho, ó. A nossa tá mamando. Tá coberto aqui, porque tá friozinho. E eu tô aproveitando pra descansar os pézinhos da sapatinha. Agora nós vamos tirar a potinha aqui, nesse negocinho aqui, que chama Backup do seu bebê. Todo mundo junto aqui. É dividido em grupos. Dois grupos. Tem esse aqui, o grupo A, e tem esse grupo B. Olha o menino, tirar fotinho, quem quiser tirar foto com a gente Traz aqui uma meta O que você quer lá no ano O que você quer, o que você quer falar Pela propriedade, entendeu? Que você pode chegar lá Olha, o neném da missa É um encanto aqui no coio Pra poder trocar neném Bruno trocou da outra vez sozinho, ó Ótimo, vai E agora eu vim pra ele aqui pra trocar ela Porque, né, não dá Senão você vai vazar tudo, né Mas a gente consegue E vai dando o que, né, deitada Né, filha? A missa agora tá descansando Botei ela deitadinha aqui O chão tá só ali na saudade do filho dela Olha, eu tô E meus peitos Os peitos Mas aí A mãe vai se identificar É Ó Os meninos descansando aqui atrás E aí, nesse aqui deitado No sofazinho que eu achei aqui, ó Né, amor? Olha que ele ia deitado Eu tava agoniada de ficar em forma Cheguei no hotel Olha a cara de cansada da pessoa Maquiagem ainda tem o restinho Mas tá marromeno Marromeno, marromeno Batom que não tem nada E a boca, ó Toda ressecada Vou mostrar pra vocês Um pouquinho das coisinhas aqui Que eu ganhei, assim, por alto E no vídeo de amanhã No vlog de amanhã Eu mostro pra vocês Todos os recebidinhos Porque eu vou ter que me livrar Dessas sacolas pra levar Então deixa eu mostrar aqui Virar a câmera Virei a câmera Mostrando o quê? Papai com o neném ali no sofá, hein? Papai e neném ajudaram o mamãe Deram maior força, né? Obrigada, meus amores Deram maior força E ajudaram o mamãe Ah, agora ela tá se olhando Aí aqui, ó Tamo junto Olha lá, conta Alice que ia aparecer Por isso que ela tava insignada, né, filha? Pronto, pronto Agora deixa a mamãe mostrar Mais um pouquinho aqui Aí isso aqui Foi as coisinhas que eu recebi Tinha muita marca parceira Essa caixinha do seu bebê Muita boa ali A camisa E as coisinhas tudo aqui Dos parceiros Então amanhã eu vou ter que mostrar No vídeo pra vocês Porque Eu vou ter que me livrar dessas sacolas Já tá as coisinhas ali dentro Tem pouca coisa em cada sacola E eu não vou poder levar tudo isso, né? Amanhã Fiquem ligadinhos Quem quiser saber O que tem dentro dessas sacolas especiais No próximo vlog, tá? O neném tá reclamando E agora a gente vai Pedir comidinha no iFood iFood! Já troquei de roupa Já estamos aqui, ó Chegou o lanchinho O Bruno tá comendo o dele Mostra aí, irmão É hambúrguer De costela Gostoso Vem a maionese Gente, eu tava com saudade Dessa maionese Em Salvador não vende Maionese temperada Lá no Rio tem Aí vem o meu Tá aqui, ó Aqui em cima Ó Aqui Vem o hambúrguer Vem a batata E vem o refri Alguém tava no mamazinho Uma picudinha Mardinha Gostoso Tá aprovado? Tá aprovado Hambúrguer de costela Nunca vi Nunca comi Mas parece ser muito bom O Bruno tá dizendo Que tá aprovado Então Agora vou comer Deixa só o neném acalmar aqui Dormir Que mamãe vai comer Mamãe sempre fica Dá pra depois Bom demais Ai, quero comer Quero comer Quero comer Hum Belíssimo Todo mundo já tirou A maquiagem Já tomou banho Já trocou a roupinha Tá no celulazinho E agora a gente vai o que? Dormir Primeiro eu tô aqui Brincando com a minha goiça Dané, filha Dando atenção Que mamãe ficou O tempo todo hoje Longe da goda Mamãe só tava O mamazinho E saía Então agora a mamãe Vai brincar um pouquinho Com a minha godinha Né, amor? Ela tava aqui toda rindo Agora ela parou Ah, que linda Puxando o cabelo da mãe Ó Conversa com a mamãe, amor Como foi seu dia? Como foi seu dia? Ai, meu Deus Então tá bom Um beijo Espero que vocês tenham gostado Do nosso dia Na CNB 2017 Espero mais Ano que vem Foi ótimo o evento A Ana e a Dani Estão de parabéns E toda a equipe Do CBB também O evento foi incrível Cheio de palestras legais Muito aprendizado E muita gente bacana Que a gente conhece lá também Né? Então eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar o meu dia Quem me acompanha no Instagram Arroba CuriosaJu Viu os e-stories lá Em tempo real No dia mesmo Que esse vlog vai ao ar depois Então os e-stories estão ao ar No dia mesmo Então me segue lá Arroba CuriosaJu E também nas outras redes sociais Facebook Twitter Snapchat Ó Viu? A Alice tá falando Pra vocês me seguirem Tá bem? Isso Filha Reclama Quem não me segue Fala Se inscreve no canal da mamãe Que amanhã tem mais vlog Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau